Olá pessoas, bem-vindo para mais um episódio de Quarentenados e a gente tem algumas atualizações para dar. A primeira é que eu tô na minha base, na verdade, a primeira é que infelizmente o Shalefax fechou de vez, então não vai dar mais para eu fazer vídeo lá, obviamente. E aqui no Quarentenados, a gente abriu para os inscritos da Twitch, tanto os meus, se eu tivesse algum, mas os da Alpha, mas quando eu tiver afiliado a gente vai liderar também. E essa aqui que é a nossa Starter House, a gente começou a converter ela aqui para um mural dos inscritos, aqui são todos os inscritos que a Alpha tem, né? E eles podem jogar aqui sim, só precisa entrar lá no Discord e ver as informações, os IP e etc, né? Para entrar. E agora eu vou voltar lá para a minha base onde eu já estava, que eu tenho algumas modificações para fazer. Nessa parte de cá, esse meio aqui eu acho que está bonito, mas eu ainda vou mudar umas coisas aqui em cima, que vai dar um pouco mais de cor, um pouco mais de profundidade também. E ali está a Alpha, que ela vai me ajudar também no projeto. Aqui eu vou fazer uma piscina, mas eu acho que eu vou precisar de Dark Prismaline ainda, faz tanto tempo que eu não jogo que eu já nem sei mais onde estão as coisas. Mas, principalmente, é essa parte de cá que eu vou mexer, porque quando eu construí, eu precisava fazer alguma coisa aqui na lateral para complementar essa parte dos pilares, mas eu fiquei com uma trava criativa. Eu até fiz a texturização e etc, mas eu não soube meio o que fazer. Eu estou com essa trava já faz um tempo, tempo, porque ele ficou um caixotão, né? Então ele não está bonito. Então eu vou fazer umas modificações e mostrar para vocês como é que alguns detalhezinhos aqui e ali pode transformar um caixote feio em algo muito mais interessante. Então, bora para o time-lapse. Música 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 E como vocês puderam ver na time-lapse, a gente terminou essa parte externa. Ainda tem que fazer o interior. Música 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 Que é pra dar o mesmo efeito que aqui embaixo Só que aqui embaixo é só meio E um Então ele dá uma escala Ele faz uma perspectiva um pouco forçada Porque você olha Você tem a impressão de que isso aqui É do mesmo tamanho que aquilo Só que não é E se vocês forem bem atentos Vocês já perceberam que eu tô com um herói da vila Aqui né Que é porque a Alpha tá comprando os Porque quem tá inscrito lá na Twitch dela Quem for os 5 primeiros inscritos na Twitch Vão ganhar um set completo de diamante E é completo mesmo Porque vai vir com encantado etc Não é só o setzinho não E também né Todo mundo que for inscrito vai poder acessar esse servidor Mas os 5 primeiros vão ganhar Então vou deixar vocês aí com o Clipezinho da Hyde que a gente fez Que é pra ela poder comprar essas coisas Mais barato Eu esqueço onde que é os lugares Apesar que a forma de Hyde é essa aqui não é Não Essa aí é a jungle Ah é verdade A forma de Hyde é a cinzinha Tá não Eu não vi nenhum Nossa quanta lula Você não viu nenhum ainda né Não nenhum Nossa quanto nego Tem muito Olha Eu vou fazer ele se bater Eita minha vida Eu tô fazendo ele se bater Ali ó o cabeção ali Não sei tá divertido aqui Olha já morreu um já Morreu dois Morreu três Morreu quatro Morreu cinco Caraca Eu vou matar tudo só com eles Quer ver? Apesar que o último não vai dar né É o último não vai dar Vai lá um Vai lá 아!!!! Aeee Nossa tô parecendo o Porco Espinho É eu tô vendo Bom você já pegou o Bad Homem né Lá em cima Ah de novo lá em cima? Não mas eles não tão com as vacas Eles tão soltos Ah, sim, mas eles sempre spawnam aí em cima. É, é um lugar ruim pra eles spawnarem. Ah, já foi a primeira horda. Já foi a primeira. E eu continuo passando porco espinho. Eu acho que eu vou ficar aqui em cima. Eu não sei se eles spawnam tão próximo do player. Vou ficar aqui em cima pra eles não spawnarem aqui. É, lá depois do mercado, eu acho. O Olem matou todo mundo. Nossa. Nossa, vai ser coroado. Ih, foi aqui na piscina. Ih, na piscina? Caraca, hein? Eles não tão me atacando. Sorte sua. Ué? Agora você que me atacou. Por que, sei lá? Não sei. Às vezes o negócio é o pleacher. Ué? É, eles não tão... Eles não tão, né, atacando. Esquisito. Eles não tão me atacando... Eles não tão me atacando também. Por que, tipo, tá vindo a terceira onda, né? Essa aqui? É, essa aqui é a terceira. Não, isso aqui já é a... Putz, não. Eles spawnaram... Mais pro norte ainda, acho. Em cima do pegado. Pô, assim é fácil demais. Tem um cara aqui no canal. É, a Witch me atacou, pelo menos. Ah, não. Ó, esses... Vou subir aqui no Andame. Em Dust. Tá, eu vou ficar do lado das minhas vacas. O que era o Raid? Spawnou na piscina, de novo. Em cima do telhado. Ah, tem evoker agora, hein? Tem, cadê ele? Tá em cima do telhado. Já vi. Já matei. Já matou? Já. Ah, eu vou morrer pros Vex. Vex? Tem Vex? Tem dois. Então, deve ter outra evoker, então. Porque eu achei que ele evoker não deu tempo de spawnar. Não, deu. Ah, deu. É ele do seu lado. Tá aí do seu lado. E aí? E aí? E aí? E aí? De boa? Tá agro comigo, né? É. Besta. Ah, foi fácil, mano. Foi fácil, pô. Tá faltando um ainda. É. Vou subir, peraí. Deixa eu ver se eles estão lá em cima. Achei. Achou? Tava atrás da igreja. Uh, dropou a cabeça. Uh, então eu vou apagadinho das vacas de novo. Aqui, ó, os evokers. Vem os dois assassinar o evoker. Quase que vai se assassinar o cinema aqui. É. Ai. Mas morreu o evoker, pelo menos? Acho que ele morreu, sim. Eu tô quase morrendo. Eu só fugi porque, mano, veio o evoker, veio... Matei os evoker. Tá, nossa. Eles vieram todos pra cima de mim. Aí eu fiquei, tipo, em pleno. Ah? Tô matando um... Um cachorrão aqui. Cachorrão. É, esse cachorrão. Ai, vou morrer. Bater em retirada. Recuperar a vida. Pronto. E eu acho que é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Curta se gostou. Dá um like se curtiu. Ah, eu falei o contrário, hein? Tá tudo bem. E segue a gente também lá na Twitch. Se você se inscrever, como eu já falei, você vai poder entrar nesse servidor maravilhoso. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Adeus, Terráqueos. O sobrinho. Tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau. E aí, tchau.